Boa noite a todas e a todos que estão acompanhando mais um dia da programação do Mês Nacional da Ciência e Tecnologia, promovido aqui pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Meu nome é Daniel Lavoras e eu vou apresentar agora a última palestra que fecha um dia inteiro dedicado ao CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. O tema da última palestra é bastante interessante, o que são os computadores quânticos e por que eles vão revolucionar a ciência e tecnologia. Quem vai ministrar essa palestra é o doutor Ivan dos Santos Oliveira Júnior. Antes de passar a palavra ao doutor, eu vou ler um breve currículo. Bacharel em Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e doutor em Física pela Universidade de Oxford. Ingressou como pesquisador no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas em 1996, atingindo a posição de pesquisador titular 3, nível mais alto da carreira, em 2013. Tem experiência na área de física com ênfase em materiais magnéticos, propriedades magnéticas, instrumentação para RMN, computação quântica por ressonância magnética nuclear e divulgação científica. É autor de três livros de divulgação, de um livro de Física do Estado Sólido. Traduziu para o português o texto Quantum Computation and Quantum Information, de Nielsen Eschwang, líder do grupo de processamento da informação quântica por RMN no CBPF. Publicou em 2007 o livro-texto NMR Quantum Information Processing e é co-autor do livro Magnetism and Nuclear Magnetic Resonance in Solids. Idealizador e coordenador da série de minicursos lançadas em 2010, CBPF, Tópicos em Física, com 20 títulos em 2014. Coordenador da pós-graduação do CBPF entre 2009 e 2011. Idealizador e articulador do Exame Unificado de Física do Rio de Janeiro, o Unipós-Rio. Foi diretor interino do CBPF entre agosto e dezembro de 2011. Foi diretor substituto do CBPF e coordenador de cooperações institucionais entre dezembro de 2013 e dezembro de 2015. Tem cerca de 100 artigos publicados, 10 orientações de doutorado e 8 de mestrado. Fator H igual a 18. Web of Science. Doutor Ivan dos Santos, antes de começar, só lembrando a todos que estão acompanhando e que perderam os eventos anteriores, tem um monte de palestras legais hoje. Vocês conseguem acessar nas redes sociais o Ministério do CBPF também. Ajudem, compartilhem, façam chegar estudantes, escolas, professores, cidadãos interessados em ciência. O que são computadores quânticos e por que eles vão revolucionar a ciência e tecnologia? Com vocês, o doutor Ivan dos Santos Oliveira Júnior. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite a todos. Então, eu sou o Ivan. Eu sou pesquisador do CBPF e hoje eu estou aqui para falar para vocês o que são computadores quânticos, o que eles têm de especial, como eles são fabricados e por que eles vão revolucionar a ciência e tecnologia nos próximos anos. Eu vou começar mostrando uma imagem que eu acredito que todos já tenham visto, que é a imagem de um computador do tipo gabinete, aberto, esses computadores que se tornaram absolutamente essenciais nas nossas vidas. Então, lá dentro desse tipo de computador o que se vê são placas de circuitos, ventoinhas, uma série de componentes eletrônicos e essencialmente um emaranhado de fios. É um computador como esse que está aqui, ele tem um preço variando entre 2 e 5 mil, pode ser mais caro, dependendo da configuração que ele apresente. Um outro tipo de computador, muito mais sofisticado, é esse que eu estou mostrando aqui. Esse tipo de computador, que são os notebooks, eles são... Essa marca em particular, esse aqui é o MacBook Air, é um objeto de desejo de muita gente. No entanto, a diferença de preço é colossal. Esse aqui, em geral, unifica apenas o desejo das pessoas, porque é muito difícil conseguir comprar. Bom, no entanto, essencialmente, esses dois modelos de computador, eles fazem exatamente a mesma coisa. Esse menorzinho tem a vantagem da portabilidade, talvez um pouco mais eficiente, mas eles fazem, estrito senso, a mesma coisa. O que, em geral, os consumidores desses produtos não se dão conta, é um aspecto menos divulgado, é que esses objetos, eles são resultado direto de ciência básica. Não existe tecnologia sem ciência básica. Então, nesse caso, os computadores são o resultado direto de um trabalho muito importante, que, de fato, mudou a história da humanidade, publicado lá atrás, em 1936, por um jovem britânico chamado Alan Turi. Então, graças ao trabalho de Turi, esse trabalho que está aqui, que introduziu a computação como uma área da matemática pura, graças a esse trabalho, houve a inovação tecnológica que resultou na fabricação desses objetos que rendem muitos bilhões ou bilhões na indústria da informática. Mas o que tem dentro do computador? Eu mencionei todos aqueles elementos, mas a gente pode dizer que a parte mais importante do computador é o chip que é chamado central de processamento, a CPU. Esse chip é onde se dá a computação. E como se dá a computação? A computação, o que tem aqui dentro desse chip são os circuitos eletrônicos integrados e o componente eletrônico mais importante lá dentro é o transistor. Eu estou mostrando aqui do lado direito um circuito com muitos transistos, uma configuração aqui de uma certa quantidade de transistos ligados entre si e a diferença entre esses transistos daqui e os que estão lá dentro é essencialmente o tamanho deles. Esses aqui são muito maiores, os daqui são muito menores. Eu já vou mostrar para vocês quão menores eles são. O transistor é um elemento físico que representa o estado lógico dos bits. O bit é a unidade básica de informação. Então, se um transistor tem uma corrente passando por ele, a gente diz que o estado do bit é um, se não tem corrente em mim, é o estado do bit é zero. É só isso o que o transistor faz. O salto importante é perceber que qualquer tipo de informação, sejam cálculos complicados, música, filmes, imagens de qualquer tipo, qualquer informação que você imaginar, pode ser representada como uma sequência de estados de bit zero ou um. Então, o que o computador faz é rodar o programa que controla os estados lógicos desses bits e aí a informação se traduz nas coisas que a gente vê na tela do computador. Mas nem sempre foi assim. Antes da invenção do transistor, os computadores se pareciam com isso que está aqui. Eles eram feitos de válvulas. Provavelmente, o pessoal, quem tem menos de 40 anos de idade, nunca viu uma válvula na vida, mas era uma coisa mais ou menos do tamanho de uma caneca de café. E os computadores eram esses arranjos de válvulas enormes, ligados para o emaranhado, uma circunstaria muito complexa e que ocupava um volume enorme de uma sala. Essa aqui é uma fotografia de um computador no ano de 1946. No ano seguinte, em 1947, foi feita, possivelmente, a descoberta mais importante da história da ciência e tecnologia, que foi a descoberta do transistor. Esse transistor, o primeiro transistor, está uma foto dele aqui, eu espero que vocês estejam vendo o meu mouse, meu cursor, ele tinha aproximadamente 5 centímetros de comprimento. Ainda era um objeto grande nesse momento. E aqui os descobridores. É uma fotografia muito famosa dos descobridores. Esse aqui, à esquerda, é o John Bardin. Esse aqui, à direita, é o Walter Brattain. E esse aqui, sentado, é o William Shockley. O William Shockley, ele era o chefe da equipe. Ele não participou diretamente da descoberta do primeiro transistor, mas ele deu contribuições importantes depois dessa descoberta e acabou recebendo um prêmio Nobel de Física aos três, pela descoberta do transistor. Então, em 1947, o transistor tinha esse tamanho aqui em 5 centímetros, que não era muito menor do que uma válvula. Mas, passados 69 anos, esse aqui é um desenho esquemático do transistor, do menor transistor, em 2016. Em 2016, o transistor atingiu dimensões que são dimensões tipicamente atômicas. Um dos componentes desse transistor é um nanotubo de carbono que tem um nanômetro de diâmetro. O nanômetro é 100 mil vezes mais firme do que um fio de cabelo. Então, vocês imaginam a evolução da tecnologia nesses 69 anos. Então, a história da miniaturização do transistor é quase que idêntica à história da própria tecnologia. Graças a essa miniaturização, é que hoje nós temos os telefones celulares, os computadores supervelozes e inúmeras outras aplicações importantes. Essa miniaturização não é uma lei da natureza. A natureza não reduz o tamanho das coisas espontaneamente. Isso é uma lei da criatividade humana. E essa lei é conhecida na literatura como lei de Moore. Isso é uma homenagem a um dos fundadores da Intel, que é uma fábrica de chips de computadores mais famosa que existe, Gordon Moore. Então, lá em meados dos anos 1960, o Moore percebeu que a quantidade de transistros dentro dos chips de computadores ela dobra aproximadamente cada ano e meio. Isso é um crescimento que se chama, na física, de crescimento exponencial. Só para dar uma ideia, aqui nesse gráfico, no eixo horizontal, eu tenho os anos, vai até 2018, esse gráfico, e no eixo vertical, eu tenho o número de transistros por chip. Então, em 1971, eram aproximadamente 200 transistros dentro de um chip de computador. Em 2018, eram 100 milhões. Esse número não é muito maior. Então, passaram-se, nesse tempo, de 200 para 100 milhões. Só que o chip, ele continua do mesmo tamanho. Então, se você consegue colocar 100 milhões ao invés de 200 no mesmo espaço, a única possibilidade é que o tamanho desses transistros, o tamanho está diminuindo. Então, não há como ser de outra maneira, correto? Essa lei, ela explica bem a evolução do poder de computação dos computadores ao longo das décadas. Lei de Moore. Bom, tem um problema aí. E aí é que a gente entra na seara, a física, porque a lei de Moore, ela prevê que por volta do ano de 2020, que é esse ano que nós estamos vivendo, o tamanho dos bits, leia-se, o tamanho dos transistros, chegaria na escala atômica. ou seja, ficaria tão reduzido que chegaria em dimensões que são comparáveis às dimensões dos átomos. Isso, de fato, aconteceu, como mostrei para vocês, naquela figurinha do transistor que foi fabricado há uns anos atrás, que tem um nanofilo de carbono nele. O problema do ponto de vista da descrição e do funcionamento de um transistor nessa escala, na escala atômica, é que o comportamento físico, os fenômenos físicos que ocorrem num objeto desse tamanho, não obedecem mais às leis do que nós chamamos física clássica. Eles não podem mais ser descritos utilizando-se as leis de Newton, o eletromagnetismo clássico, a termodinâmica na adiante disso. Quem governa o comportamento dos objetos nessa escala, ou quem, melhor dizendo, descreve corretamente o comportamento dos objetos nessa escala, é a mecânica quântica. Isso foi percebido ainda nos anos de 1960 por um físico muito famoso chamado Richard Feynman, um físico americano que ganhou o prêmio Nobel de Física de 1965. Ele, de fato, ele é considerado um dos percussores tanto da nanotecnologia quanto da computação quântica. Então, ele percebeu lá atrás que não há nenhuma lei da física que impeça que os bits dos computadores cheguem ao tamanho dos átomos, região dominada pela física quântica. Isso tem consequências muito importantes porque a mecânica quântica ou a física quântica, os fenômenos que ocorrem nessa escala que nós chamamos de escala quântica são fenômenos muito contra-intuitivos. Ou seja, são coisas que a gente no nosso mundo do dia a dia a gente não consegue compreender. A gente tem uma descrição matemática muito rigorosa e precisa, mas os fenômenos são muito difíceis de interpretar. E eu estou colocando aqui nesse seminário, estou chamando esses fenômenos de maluquice quântica. E para dar uma ideia, vou dar três exemplos aqui para vocês de coisas que são realmente malucas para nós. A primeira delas, essa que está aqui, isso aqui é um artigo que foi publicado em outubro do ano passado e que os autores demonstraram que uma molécula contendo dois mil átomos, essa é uma molécula grande, se você imaginar, por exemplo, uma molécula de água que tem três átomos, essa aqui é uma molécula grande, tem dois mil átomos e ela pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Esse tipo de coisa é muito comum, é um fenômeno quântico muito comum na escala atômica e molecular, mas ele é completamente não intuitivo no mundo macroscópico que a gente vive. A gente não consegue conceder uma pessoa ou um carro estando em dois lugares ao mesmo tempo. O outro fenômeno maluco é o fenômeno do teleporte. O teleporte é um fenômeno quântico em que a informação quântica ela sobe de um lugar e aparece no outro sem atravessar o espaço que separa os dois lugares. Então, é o Dr. Spock lá, acho que é mais maluco ainda do que a ideia do Dr. Spock ser um teletransportado, porque a informação quântica, esse teletransporte da informação quântica de um lugar para o outro, ele é aparentemente, ainda há controvérsia sobre isso, mas ele é aparentemente instantâneo. Então, a informação sempre sobre um lugar e instantaneamente aparece no outro e isso é um outro exemplo de maluco quântica. E o terceiro exemplo, talvez seja um exemplo mais popularizado, vamos dizer assim, é o famoso exemplo do gato de Schrodinger. O Schrodinger, já lá nos anos 1920, ele percebeu que a mecânica quântica, isso muito antes de ser possível fazer os experimentos, experimentos como esse que eu acabei de mostrar, ele percebeu que a mecânica quântica previa esse tipo de situação maluca que eu estou descrevendo aqui. então ele imaginou um experimento que é conhecido como experimento do gato de Schrodinger, um experimento complexo que envolve vários ingredientes, mas no final das contas a situação que ele imaginou um gato poderia estar simultaneamente morto e vivo. Então isso foi naturalmente que esse é um experimento que não pode fazer razões que não veio aqui discutir, mas é uma possibilidade teórica prevista na mecânica quântica. A coisa importante a dizer aqui é que essas maluquices, fora esse experimento do gato de Schrodinger, que ninguém nunca fez um experimento desse com gato de verdade, mas no domínio atômico e molecular, todas essas coisas já foram demonstradas em laboratório. Então elas são difíceis de entender, mas são comprovadas experimentalmente. E a física é uma ciência experimental. Quando você faz um experimento e demonstra o fenômeno, então isso apaga as dúvidas sobre a existência daquele fenômeno. O fenômeno de teleporte, por exemplo, já foi realizado em dúvidas vezes, o primeiro já tem mais de 20 anos e aqui no Brasil vários grupos já realizaram esse experimento, inclusive no CBTF, e é uma... ninguém tem dúvida de que isso ocorre. Agora, o problema é a compreensão ou a interpretação que se dá a esse tipo de fenômeno. Bom, essas maluquices, né, elas são ainda... elas são controversas até hoje. Então, como eu disse, a mecânica quântica por um lado é uma teoria extraordinária no que diz respeito do seu poder de previsão e explicação, de fato, a matéria em si, a matéria agregada e a existência dos objetos macroscópicos, incluindo nós mesmo, seres humanos e animais e plantas e minerais, etc., não pode ser entendido de outra forma a não ser usando a mecânica quântica. Ou seja, o mundo é um resultado dessas leis e fenômenos quânticos. Mas, como eu disse, o problema todo é a interpretação dessas coisas. A interpretação é realmente difícil e ela não está longe de haver uma interpretação unificada, uma concordância entre os cientistas. então, eu estou botando aqui apenas três dos grandes nomes do século XX, o único que ainda está vivo é o Roger P. Rose, que acabou de ganhar o Prêmio Nobel de Física no mês passado. Ele foi o Prêmio Nobel de Física desse ano pelos trabalhos dele em cosmologia. Então, a opinião do P. Rose sobre a metrônica quântica é que ela não faz sentido nenhum. Essa é a noção que o P. Rose, a opinião que o P. tem sobre mecânica quântica. Aqui está talvez o cientista mais importante de todos os tempos, todo mundo conhece, principalmente com essa foto aqui com a língua de fora, brincando aqui com os números, dizendo que três é igual a zero. E o Einstein, ele se posicionou muito fortemente contra as ideias iniciais que levaram ao desenvolvimento da mecânica quântica e ele dizia que mecânica quântica é matemática com magia negra. Essa era a opinião de Einstein. E aqui o Feinbaum, que eu já mencionei anteriormente, que afirmava que ele estava convencido que podia dizer com segurança que ninguém entende a mecânica quântica. Então, isso aí dá uma ideia para vocês, aqueles estudantes que estão ouvindo agora e que em porventura vão estudar física e em algum momento vão estudar mecânica quântica, se não estiver entendendo o que está estudando, não se preocupe, porque esses caras também não entenderam. Mas, enquanto teoria, é a teoria científica mais bem sucedida que já foi construída. Além disso, a coisa importante, mais importante é essa aqui, é que todas essas maluquências já foram demonstradas pelos físicos e experimentais no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Então, não há dúvida sobre os fenômeros, há dúvida sobre as interpretações. e o mais importante ainda, para fins de computação quântica, que é o tema dessa minha palestra, é que essas maluquências que ninguém entende como interpretá-las, elas são, de fato, o que dão o poder de computação para os computadores quânticos. Então, o computador quântico explora essas maluquências. O que é o computador quântico e do que que eles são feitos? Bom, então, como eu acabei de dizer, o computador quântico, nós podemos dizer de uma maneira simplificada, é um equipamento que explora essas maluquências, que eu acabei de falar, e muitas outras, para acelerar a computação. O que é que tem dentro de um computador quântico? São dispositivos como esses que estão aqui, esses, essa, isso que vocês estão vendo aqui que faz um monte de cobrinhas, assim, essas duas cobrinhas, isso é um fio de um material supercondutor, como o mióbio, o mióbio é um exemplo de material supercondutor, existem muitos outros materiais supercondutores, muito fininho, é como se fosse um fio aberto, o que a gente chama uma cavidade. Se vocês olharem aqui no canto superior direito, verão que a escala aqui, esse aqui é um milímetro, ou seja, daqui até aqui tem apenas alguns milímetros e o fio em si é muito menor do que isso. De fato, dentro desse fio é construído um dispositivo como esse que está aqui. Esse dispositivo, que é chamado de junção Josephson, ele está para o computador quântico, assim como o transistor está para o computador clássico, usual. Então, esse aqui é o elemento de circuito que substitui o transistor nos computadores quânticos. Repare que a escala aqui, essa barrinha aqui, ela tem apenas 5 microns e, portanto, esse objeto aqui é um objeto muito pequenininho. Bom, quando eu coloco agora, quando eu junto vários desses dispositivos aqui, para formar um chip com vários bits quânticos, eu começo a ter coisas como essa que está aqui. Então, essa aqui está uma imagem mais clara no campo inferior esquerdo, mostrando um chip quântico, isso aqui é um chip quântico com 4 desses dispositivos aqui que representam um bit quântico, portanto, esse chip aqui tem 4 bits quânticos, esse aqui tem 6 bits quânticos, acho que 8 bits quânticos, 3 em 5, 3 embaixo, mais 12 aqui e por aí afora. Quando se empacota muitos desses dentro de um chip, a gente começa a ter a imagem que nós estamos acostumados com um chip de computador usual. Esse aqui é um chip quântico fabricado pela empresa canadense G-Wave, que eu já vou mencionar mais adiante, e esse aqui é um chip quântico fabricado pela Google. Esse chip quântico aqui eu também vou mencionar mais adiante, porque ele foi utilizado para resolver um problema importante. O fato é que a fabricação desses dispositivos demanda o domínio do que é conhecido da literatura como nanossciência e nanotecnologia. nanotecnologia e nanossciência é um conjunto de conhecimentos e técnicas que permitem, são muito especializados, que permitem a fabricação de objetos com essas dimensões que estão aqui. Então, sem nanotecnologia, a nanotecnologia se desenvolveu lado a lado a computação quântica não foi por acaso. Começaram mais ou menos na mesma época e caminham juntas desde então. O que os computadores quânticos podem fazer de especial? Bom, como eu disse anteriormente, os computadores quânticos eles exploram aqueles fenômenos malucos de tal maneira a gerar uma espécie de paralelismo computacional que acelera a computação de uma maneira que não é possível para nenhum supercomputador da atualidade. Não é que se trate de um processamento muito rápido, mas se trata de uma mudança de paradigma de computação. Para dar uma ideia para vocês de quão rápido são essas operações, eu peguei um exemplo aqui que é um dos exemplos que os físicos gostam de usar muito, que é o exemplo da fatoração de números grandes, porque é um exemplo muito importante. Esse número que está aqui tem um nome, ele é chamado RSA 129, é 129 porque ele tem 129 dígitos e ele é composto, ele é o resultado do produto de dois fatores pés, ou seja, existem dois números que multiplicados um pelo outro resultam nesse que está aqui. Se eu quiser saber quais são esses dois números, eu vou ter que lançar a mão de um custo computacional gigantesco porque a operação de fatoração ela é muito difícil para os computadores. E essa dificuldade ela, na verdade, tem uma utilidade prática muito importante que é a criptografia. Então, todos os códigos criptográficos que circulam na internet ou entre telefones celulares, etc., utilizam números grandes como esse que está aqui e a dificuldade de realizar a fatoração é a forma que se tem para garantir o sigilo do que está sendo comunicado. Bom, esse número que está aqui ele é o produto desses dois. Quem quiser depois pode fazer a conta rapidinho, multiplica o de baixo pelo de cima e vai encontrar esse numerão lá. Bom, para encontrar esses fatores prêmios, uma equipe, presta atenção nisso, com uma equipe de 600 cientistas levaram oito meses em 20 países diferentes, rodando vários programas de fatoração de números para descobrirem esse produto que está aqui. Então, isso aqui é um exemplo de quão difícil é fatorar um número grande. Um computador quântico rodando plenamente e executando o algoritmo de fatoração quântico que é conhecido, conhecido que eu digo, conhecido pelos físicos, pelo pessoal da área, levaria apenas alguns segundos para fatorar esse número que está aqui. Então, dessa forma, um computador quântico capaz de fatorar números desse tamanho, ele coloca em risco a segurança de rede. Essa é a consequência imediata e daí o interesse que surgiu, isso foi descoberto mais ou menos, foi descoberto em 1993 e de lá para cá o interesse na computação quântica, nos computadores quânticos cresceu exponencialmente. Bom, até hoje nenhum computador quântico foi capaz de fazer essa operação de fatoração. Mas, no ano passado, no ano passado, 2019, a Google, pelo time de cientistas da Google, publicou um artigo na capa da revista Nature que sacudiu a comunidade de computação quântica. Eles construíram um chip que é aquele chip que eu mostrei anteriormente que aparece aqui no meio dessa figura, parece uma nave espacial que pousou na Terra, mas isso aqui é simplesmente, essencialmente, uma geladora muito sofisticada. Ela serve para resfriar um chip que tem que funcionar a temperaturas muito baixas. Esse chip, ele foi construído especialmente para resolver um problema que, segundo os autores desse artigo, estimaram que seriam necessários 10 mil anos para ser resolvido no melhor supercomputador da atualidade. 10 mil anos. essa estimativa de 10 mil anos logo depois do artigo foi debatida principalmente pela IBM e outros cientistas motivando uma discussão a respeito se esses 10 mil anos era de fato uma estimativa boa. Mas o fato é que o chip, ele conseguiu resolver o problema em apenas 200 segundos. 200 segundos comparado com 10 mil anos. Então, a mensagem aqui é o seguinte, a despeito dessa discussão sobre o problema que foi resolvido ou o tempo que o computador clássico levaria para resolver, o que esse trabalho da Google aqui demonstrou é um avanço tecnológico. Ou seja, eles construíram um chip quântico para resolver um problema específico. E isso fez a tecnologia avançar. eu já vou mostrar mais adiante e outro trabalho da Google nessa mesma linha. Bom, por que os computadores quânticos vão revolucionar a ciência e a tecnologia? Quais são as áreas mais promissoras de aplicações da computação quântica que se pode ter nesse momento? Eu selecionei aqui oito áreas. A primeira delas, isso aqui é a sequência que eu estou apresentando, não é uma sequência de importância nem de prioridade, mas é simplesmente uma lista. Então, uma das áreas mais promissoras é o que se conhece como inteligência artificial, mas o que está por trás da inteligência artificial é o que o pessoal chama de aprendizado de máquina. Essa área, ela já tem muitas aplicações, basta você entrar no Google e fazer a busca por um objeto que você queira comprar. Experimenta entrar no Google e procurar sapato marrom. E aí, você nunca mais vai se livrar daquelas imagenzinhas, daqueles cookies que foram aparecendo o tempo inteiro te mostrando sapatos marrons de todos os tamanhos e formatos, tentando te vender. Isso é o resultado da aplicação de aprendizado de máquina e inteligência artificial. essa área é uma das áreas que mais cresce na tecnologia, que encontra muitas aplicações, não só na tecnologia, mas na ciência também. E, realmente, é uma área que já está revolucionando os costumes, e com o advento da computação quântica promete crescer muito. É uma das grandes apostas que se faz. A outra área é a química computacional. Essa é uma área muito importante, porque fazer simulações computacionais de reações químicas é extremamente custoso computacionalmente. Então, os cientistas, eles precisam simplificar muitos problemas para conseguir estudar essas reações químicas no computador. No computador quântico, isso vai ser possível fazer simulações de reações químicas e moléculas bem complexas com muito menos aproximações e, em alguns casos, sem aproximação nenhuma. E a consequência desse tipo de estudo é o design e a criação de novos fármacos. Então, se você consegue estudar reações químicas, você consegue também projetar e criar novos fármacos. Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, a computação quântica seria muito bem-vinda para o desenvolvimento das vacinas contra o coronavírus. Isso é uma das grandes aplicações que se espera. Uma outra área muito importante é a segurança cibernética. Então, como eu mostrei, o computador quântico é capaz de decifrar códigos criptográficos com muita velocidade, mas ele também oferece a solução. Ele oferece códigos criptográficos quânticos que são provadamente seguros contra hackers. Ou seja, o hacker não consegue invadir uma rede quântica codificada de determinada maneira. Modelagem do mercado financeiro. O mercado financeiro é uma daquelas coisas que também não se consegue modelar por conta das limitações das limitações dos computadores clássicos. Tem aspectos políticos do mercado financeiro, são coisas que não são modeláveis, no entanto, é uma das grandes aplicações que se imagina para a computação quântica fazer modelagem e previsões do mercado financeiro, o que não significa que vai todo mundo ficar rico. Optimização logística é uma outra área muito importante, empresas de logística, o problema logístico é um problema muito complicado e também demanda uma quantidade enorme de recursos computacionais para se fazer simulações de optimização logística. Modelagem de alterações climáticas, que é um tema super atual, é importante também e custoso computacionalmente, é muito difícil e custoso no sentido de que leva muito tempo, precisa de muita memória, velocidade, para se fazer modelagens de alterações climáticas e a computação quântica vai ajudar muito nisso. E, finalmente, modelagem do subsolo para a prospecção de petróleo. Esse é um dos temas que interessa particularmente ao Brasil e o pessoal que faz esse tipo de trabalho, eles precisam se basear em dados coletados de experimentos no campo no campo e, a partir daqueles dados, eles processam um modelo para tentar olhar ou apontar o que existe embaixo do subsolo para se tomar a decisão de furar um poço de petróleo ou não. Isso é feito com rotina e é um problema muito difícil e computacionalmente muito custoso também. O processamento de uma imagem desse tipo que eu acabei de falar pode levar muitos meses ou anos até para se chegar a um modelo e dar um diagnóstico sob a probabilidade de se encontrar petróleo em um determinado lugar. A computação quântica também promete auxiliar muito nesse tipo de problema. E inúmeros outros problemas, matemática, física, biologia, nas engenharias, problemas de novos materiais, na medicina, onde a atividade humana haverá o impacto da computação quântica. Existem computadores quânticos de verdade? Sim. Existe até comércio. Isso aqui é uma fotografia do computador quântico da empresa canadense Team Wave, é chamado Pegasus, e esse aqui é o do seu concorrente, o computador quântico da IBM. Ambos disponibilizam o acesso a essas máquinas na nuvem. Eu já vou mostrar para vocês adiante. E a IBM tem uma promessa de que até o ano de 2023 vai revolucionar a sua computação quântica. Se essa promessa for cumprida, 2023 será o ano que vai entrar para a história como o ano da computação quântica. Além dessas duas aqui, existem muitas outras empresas de computação e comunicação quântica pelo mundo. Se você procurar na internet, no Google, se você escrever lá empresas de computação quântica no mundo, vai aparecer uma lista bastante impressionante da quantidade de empresas que estão investindo e utilizando computação quântica nesse momento. Então, empresas investem em computação quântica? Sim, muitas delas. Então, por exemplo, essa, a Century aqui, que é uma empresa, se eu não me engano, é uma empresa americana, ela desenvolve linguagem de computação para computadores quânticos, já antevendo a utilização ampla dos computadores quânticos, ela está preocupada com a forma como os usuários vão acessar esses serviços de computação quântica. A Alibaba, que é aquela empresa de importação de produtos da China, fez uma, fez um acordo com a academia chinesa de ciências para investir em computação quântica ou tecnologias quânticas na China e eu vou mostrar para vocês a cifra, a quantidade de recursos que eles estão colocando para desenvolver essa área na China. Nos próximos anos, nós vamos ouvir muito falar sobre a China na área de informação quântica, tanto computação quanto comunicação. A Amazon oferece um serviço de nuvem para várias plataformas de computação quântica, nós no CBPF utilizamos essas plataformas e o acesso é simples, você entra lá, dá o número do seu cartão de crédito e eles abrem uma conta para você e você pode acessar os computadores quânticos que estão disponíveis lá. A ATT se juntou ao Caltech em um esforço nacional também para o desenvolvimento de tecnologias quânticas. A Google aparece novamente aqui, eles fizeram uma outra versão daquele chip que eu acabei de mostrar para realizar a simulação de uma reação química. Olha aqui novamente a Google fazendo história e isso aqui foi publicado em setembro desse ano, ou seja, mês passado. A Microsoft não podia ficar atrás, também está investindo pesado na área e os governos. Os governos investem em computação quântica? Bom, isso aqui é a página de uma agência norte-americana que está diretamente ligada à Casa Branca que é um esforço nacional para o desenvolvimento da tecnologia quântica e exploração nos Estados Unidos. A Alemanha em plena pandemia anunciou investimentos de 2 bilhões de euros 2 bilhões de euros para desenvolvimento da computação quântica. De fato, no mundo se estima uma estimativa que no momento são investidos 22 bilhões de dólares para o desenvolvimento das tecnologias de informação quântica computação quântica incluída, obviamente. Então, é um esforço mundial. O lado trágico disso é que se você pensar que a linha do Equador passa mais ou menos por aqui, com exceção da Austrália, todos os países estão no hemisfério norte. Em particular, a América do Sul, a América Latina de fato, não tem nenhum investimento que seja detectável ou relevante nessa área. Isso é, mais uma vez, a história passando e a gente sentado no banquinho vendo a história passar, esperando os produtos ficarem prontos para consumir. Computação quântica já é utilizada na prática? Sim. A Airbus usa a computação quântica para estudar problemas de utilização de aeronaves e voos, etc. A Delta Air Lines Iden. A Lockheed Martin, que é uma empresa de segurança norte-americana, inclusive segurança militar, investe pesadamente em estudos de computação quântica na área de segurança. A JP Morgan investe em computação quântica para estudar o mercado financeiro. A Volkswagen usa a computação quântica para fazer otimização do tráfego nas grandes cidades. Além disso, o Laboratório Nacional de Los Alamos, o Laboratório Nacional de Oak Ridge, a Google e a NASA, que se juntaram também para fazer grandes investimentos em computação quântica, a Toshiba também está investindo e a Blitz Telecom, que é a empresa de telecomunicações da Grã-Bretanha, também investindo pesadamente nessa área. Essas aqui são algumas das empresas que já estão utilizando ferramentas de computação quântica para estudar problemas específicos do interesse delas. E no Brasil? Como está o cenário no Brasil? A atividade acadêmica de informação quântica, incluindo computação quântica no Brasil, gira em torno do Instituto Nacional de Informação Quântica, o INCT. Esse Instituto Nacional tem sido extremamente importante para o Brasil, principalmente para a formação de mão de obra qualificada. Em geral, o desenvolvimento científico e tecnológico de um país, o elemento mais caro e mais difícil de se ter é justamente recursos humanos altamente qualificados. o INCT de informação quântica tem dado grandes contribuições ao Brasil nesse sentido. São 20 grupos de pesquisa, 12 laboratórios e 15 instituições. Desses grupos de pesquisa, 10 são grupos teóricos, 7 são grupos de ótica quântica. Ótica quântica é uma área da física que é muito importante para comunicação quântica, mas ela não é aplicada diretamente em computação quântica. tem um grupo de ressonância mais dinética que é um grupo que eu faço parte no CBPF e outros dois grupos numa área conhecida como átomos frios. O que eu defendo no entanto é que nós precisamos no Brasil de dominar a tecnologia de fabricação de chips quânticos do tipo supercondutor porque esse é um problema estratégico. Nós brevemente o mundo inteiro terá que comprar esses serviços de computação quântica e eles naturalmente não serão baratos. E como isso envolve problemas estratégicos vai ser muito difícil ter acesso a esses serviços de computação quântica para determinadas aplicações por exemplo aplicação de segurança aplicações militares tudo isso será será dificultado. Então é preciso que a gente inicie faça um esforço para aprender como esses chips são fabricados e depois eventualmente isso pode ser transferido essa tecnologia ela pode ser transferida para a indústria brasileira. E o CBPF tomou a iniciativa desse esforço. Como o CBPF pode contribuir para o Brasil dominar a tecnologia de computação quântica? Bom, primeiro nós precisamos juntar as pessoas. Então o CBPF criou um grupo de pesquisadores da própria instituição do SEMPS que é o Instituto de Pesquisa da Petrobras que fica no Rio de Janeiro e pesquisadores também da Unicamp com experiência em supercondutividade e esse grupo tem o objetivo aplicar a computação quântica nas plataformas que já existem como aquelas que eu mostrei lá da Amazon e construir chips quânticos supercondutores. Então essa é a missão que esse grupo se auto-atribuiu. O grupo é altamente qualificado e de fato já tem conhecimento para a fabricação dos chips. Ou seja, a rota nós já conhecemos. O CBPF como sede do LabNAM que é um laboratório nacional estratégico em nanociência e nano tecnologia possui quase tudo que é necessário para atingir esses objetivos aqui em cima. e pela sua natureza de instituto nacional comissão diferente porém complementar a das universidades o CBPF é o local para desenvolver projetos estratégicos como esse aqui de computação quântica. Bom, onde estamos e para onde nós podemos ir? Nós precisamos estamos no momento que é na iminência de uma nova revolução tecnológica e precisamos tomar decisões para cumprir essa missão de dominar tecnologias de fabricação de chips códigos supercondutores antes de mais nada é preciso garantir a estabilidade dos recursos humanos as pessoas precisam ter tranquilidade de médio e longo prazo para poder trabalhar sem essa estabilidade não é possível e investir alguns poucos equipamentos e na sua manutenção essa realmente em termos de montantes de investimento é muito pouco a emergência dos computadores quânticos vai revolucionar a ciência e a tecnologia essa revolução de fato ela já começou e vai se completar em menos de 10 anos cabe as autoridades aos gestores de ciência e tecnologia decidir se o Brasil fará parte das nações que dominam a nova tecnologia quântica ou se seremos apenas passivos consumidores dela devemos lembrar que nesse caso essa tecnologia ela é estratégica e pode ser uma questão inclusive de soberania nacional bom eu termino então agradecendo as instituições que tem dado um grande apoio tanto ao nosso grupo torce a BPF quanto ao próprio CBPF como um todo então eu primeiramente agradeço ao diretor do CBPF pelo apoio que ele vem dando ao grupo na instituição ao CNPq ao INCT nós fazemos parte do INCT desde o seu início eles têm sido muito apoio 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 com muita muito entusiasmo a nossa iniciativa aos colegas do Estúdio Física da Unicamp a FAPERG que tem dado um apoio fundamental e um agradecimento especial ao SEMPES e porque nós temos tido um apoio extraordinário do SEMPES e é uma grande parceria com eles que vai trazer muitos resultados bons e o meu contato está aqui as escolas em particular se tiverem professores que tenham que eu repita essa palestra ou fale a respeito desse tema tanto para professoras quanto para estudantes eu farei com o maior prazer e eu não poderia terminar sem antes agradecer ao Queda Louvre porque tem sido muito importante sobretudo nesses meses de pandemia que nós estamos passando e é um grande momento de relaxamento e diversão então muito obrigado se obediador a tua palavra e aí Vamos lá. Muito obrigado. Muito obrigado.